Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. E, para começar, não esqueça, pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, já deixa o like no início, porque não você vai esquecer de deixar o like. E o YouTube entende. Se você deixar o like, o YouTube entende que você está gostando. E não passa o vídeo para frente, deixa ele ficar o caiteiro, certo? Porque, senão, o YouTube entende que você não está gostando. E é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos fazer um caldo de frango. Frango, milho e... E como se diz, ditado? Bacon. Bacon. Porque hoje está muito frio aqui, muito frio. E hoje eu quero um caldinho para tomar com a cerveja gelada, que já está gelando, agora eu vou abrir. É isso aí, pessoal. Então, vamos para o vídeo, que eu estou com fome. Então, pessoal, aqui está. Comprei o frango, aqui está o frango. Não é muita coisa, só para mim, para ser frisando, né? Comprei dois pacotes de milho congelado e frisando. O milho daqui é um milho um pouquinho adocicado, viu? Mas é super gostoso, sai bem decoradinho. Comprei o bacon, que não pode faltar. Vou fritar o bacon, bem fritinho, para me colocar no meio. Aqui eu tenho cebola. Aqui eu tenho mandioca, que eu vou bater a mandioca. Aqui no meu liquidificador, no meu liquidificador pequenininho aqui, vou bater essa mandioca. E alho, vou chamei o alho. E a cebolinha verde, a hora que eu terminar tudo, entra no final. Vocês vão ver que delícia que isso fica. Num clima frio, igual eu estar aqui hoje, vai ficar, ó, divino. E bora, então. Vamos começar isso aqui, então. Vou começar a fritar o frango. E vocês vão acompanhando tudo aí. Galera, como sempre, né? Para mim cozinhar, o que eu tenho que fazer isso ali? Para sair gostoso? Tomar uma cerveja. Tomar aquela modelo. Ah, pessoal, aqui, ó. Presente do meu primo Yuri e minha prima Priscila. Eles foram passear no México e trouxeram para mim um abridor de camelião. Deve ter algum sentido isso aqui, né? Mas tá bom. Trouxeram isso aqui para mim e trouxeram isso aqui. Um em mim é de geladeira para se ferir, ó. Um chapéuzinho mexicano. Obrigadão pelo presente, Edinho. E obrigado, Priscila, pelo presente. Agora, vamos abrir a cervejinha, né? Porque sem a cervejinha, o vídeo não presta. E como que a gente faz? Dá uma olhadinha, se ele chega pertinho, se você dá uma olhadinha. Olha só. Que delícia. Dá uma olhadinha. Geladinha, geladinha, geladinha. Tá até... Tá até enfumaçando. Vamos? Estamos servindo? Então, bora continuar o vídeo. Pessoal, o frango, tá? Fritinho. Vou mostrar para vocês, mais ou menos. Dá uma olhadinha. Olha bem, vocês viram o frango. Fritinho. O que é que eu vou fazer? Eu acho que vocês sabem vai fazer isso. É o que eu sempre faço. Eu fecho. E o que é que nós começamos? O carnaval, ó. Para poder desfiar, ficar bem desfiadinho. Essa parte aqui, eu tenho certeza que vocês sabem como que fica. Pessoal, já está pronto. Vamos ver, vamos dar uma olhada como ficou. Dá só uma olhadinha como ficou. Isso. Bem desfiadinho, ó. Tá vendo? E agora, eu vou fritar o bacon, mas eu vou mostrar para vocês quando o bacon estiver quase frio, porque isso é muito vídeo mostrando, fritando. Vocês sabem fritar bacon, vocês sabem disso, né? Não esqueça de dar o like, pessoal. Certo? Bacon está, ó. Vocês sabem que bacon é vida, né? Vocês sabem disso. Bacon já está fritinho. Não pode fritar demais, pelo menos não queimar e não dá aquele gostinho de queimar. Dá uma olhadinha para vocês verem. Cheguei isso ali. Olha o jeitinho. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou colocar esse bacon. Vou colocar esse bacon no meio do caldo aqui. Ele estiver prontinho. Eu vou jogar ele no meio do caldo. Dá aquela, só aquela mexidinha. Vai ficar maravão. Priscila, você lembra que você bebeu esse caldo aqui um dia que eu fiz esse caldo aqui? Muito tempo atrás dele, é aquele mesmo caldo, viu? É isso aí. Agora ele está pronto. Agora vamos pôr o bacon para escorrer. Vamos colocar a vida para escorrer aqui, ó. Dá uma olhadinha. É isso aí. E agora vamos partir para bater o milho. Hum, isso aqui vai ficar divino. Agora vamos colocar alho, né? Sem alho também não funciona. Vamos experimentar esse alhinho aqui, ó. Isso. Ei, trem, gostou. Tal de alho é bom, viu? Tal de alho dá sabor na comida. Sem alho, sem cebola, não dá sabor. A varinha está pronta. A varinha é de ferro, né? Hum. Ah, isso está bom, viu? Agora vamos colocar cebola. Fritar a cebola. E depois, pessoal, vou bater o milho. A próxima etapa agora eu vou bater o milho e vou bater a mandioca. A mandioca é para engrossar o caldo, ficar aquele caldo mais grossinho um pouquinho. Vai ficar delicioso. Deixe seu like. Pessoal, agora vamos bater o milho agora. Eu acho que eu tinha que bater isso aqui no liquidificador meu maior, mas eu vou experimentar bater nesse aqui mesmo. Vamos colocar o milho aqui. Isso. Vamos de pouco a pouco, né? Porque, como você diz, aqui é pequeno, viu? Vamos bater esse milho aqui, vamos ver. Eu acho que não está congelado mais, não. Vamos lá. Caramba, está congelado. Vai ficar ótimo. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho que bater o restante, viu, pessoal? Ainda falta o saquinho inteirinho. Dá uma olhadinha para você ver o jeito que ele fica. Que coisa mais linda. Olha bem. Dá uma olhada para você ver. O tânico é cremoso. Essa senhora, viu? Vou bater o restante aqui para vocês. Vai ser vato de vulto para mim. Vai demorar uns 10 minutinhos. Volta o jorçal. Ou agora vamos bater a mandioca. Vamos bater a mandioca para dar liga nesse caldo. Para esse caldo ficar... Aqui é o caldo bem... Bem consistente. Bem... Sim, sabe o que você pega na colher? Dá gosto. É isso aí. Agora vamos bater essa mandioca aqui. Vocês vão ver até que isso aqui vai ficar bom. Olha a fumacinha. Nossa. Isso já cheirou demais da conta, viu? Nossa, meu pai de Deus. Vamos bater a mandioca. Pessoal, isso aqui, vou falar para você. Isso aqui é que vai dar aquela liga. Não é bem dizer uma liga. Vai dar uma consistência no caldo. Porque sem isso aqui fica aquele caldo aguado, ruim, sem graça. Vocês não querem isso, né? Vamos ver daqui. Agora está pertinho. Mais 10 minutinhos e está pronto. Pessoal, e a outra coisa que eu estou esquecendo, olha... Está chegando o Natal, viu? Chega aqui para vocês verem, Sali. Chega mais perto. Aqui, olha. Chegando o Natal. Olha que flor linda. Coisa mais linda. Verde. Orquídea verde. Amo orquídea verde, amarela, azul. Agora eu vou achar a preta. E logo, logo ela vai estar preta aqui, tá bom? Prontinho o caldo, olha. Ficou cheiroso. Dá uma olhada. Chega aqui, dona Sali. Para eles verem como ficou o caldo. Ficou uma água na boca, pessoal. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Olha. Nossa, olha. Que delícia. Dá uma olhada. Olha o jeito que ficou o caldinho. Aí o que você faz? O que você faz? Vem cá, ó. Cebolinha verde. Chega aqui, Sali. Ó, ó. Cebolinha verde. E vem cá e pega uma porçãozinha de bacon. Vida. Ó. Bacon. Bacon. Olha. Tô salivando. Eu ia pegar um pão. Agora não vou nem pegar, que eu tô salivando em vontade de comer isso aqui. Vou provar isso aqui. Mas é, tá quente pelando. Hum. Hum. Sueli. Ficou bom? Não. Ficou bom, não. Ficou maravilhoso. Olha a consistência. Dá uma olhada. Olha. Hum. Olha o bacon crocante no meio. Cebolinha verde. Hum. Hum. Aqui tá fazendo frio. Acho que tá divino. Acho que tá maravilhoso. Faça em casa. É facinho. É rapidinho. Tá bom? Pessoal. Fica com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? E compartilha esse vídeo. Manda pros amigos. E fica com Deus. E fui. Até a próxima. Fui. Fui.